Agora que você já estudou os acordes, a troca de acordes, vamos trabalhar um pouco mais da coordenação motora, tá? Então a gente vai trabalhar a mesma sequência, tá? Dó, Lá menor, Fá e Sol. Só que agora nós vamos tocar o acorde da mão direita a cada tempo. Então, ó, um, tá? No tempo um você vai tocar a mão esquerda e vai segurar até o tempo quatro, tá? E a mão direita você vai fazer uma pulsação, contando junto. Vai ficar assim, ó, um, dois, três, quatro. Vai para o próximo acorde, que é Lá menor, um, dois, três, quatro. Próximo acorde, Fá maior, um, dois, três, quatro. E o próximo acorde, que é Sol. Um, dois, três, quatro. Novamente, um, dois, três, quatro. Lá menor, um, dois, três, quatro. Fá maior, um, dois, três, quatro. E Sol, um, dois, três, quatro. Ok? E...